Quem não conhece alguém que perdeu emprego nos últimos anos? Hum, você conhece? E o que fazer para conseguir voltar ao mercado de trabalho? É difícil, mas tem muita gente que está conseguindo. E olha só, com qual atividade? O repórter Emanuel Perim vai contar agora pra gente. Vamos ver. Esqueça qualquer coisa ligada à tecnologia. Sabe qual é a função que mais vem crescendo nos últimos anos? O Levi era representante comercial, mas a empresa que ele trabalhava andava mal e fechou. Ele se aventurou como motorista de aplicativo, mas foi num dia cuidando do tio que ele descobriu um dom que andava escondido. Eu tenho um tio também que já tem 85 anos e ele sempre solicitando, pedindo que eu levasse ele em consultas, em hospital. E aí que foi, um dia ele me pediu pra levar no mercado. E aí eu vi esse nicho de mercado que eu poderia incrementar mais, né? E lá vai o Levi e o seu Sebastião. Eles estão saindo pra ir até um cartório. Uma presença, uma companhia importantíssima pra pessoa que já é um pouco mais idosa. E precisa dessa ajuda nas ações mais cotidianas. E esse tipo de função desempenhada pelo Levi está crescendo e muito em todo o Brasil. Nos últimos 10 anos, o número de cuidadores aumentou mais de 540%. No Paraná, a coisa não é muito diferente não. Esses números, eles vêm crescendo, né? Aqui no estado do Paraná, a gente conseguiu visualizar aí um aumento de quase 30% no total de admitidos. De 2016, agora até 2018. E isso vem crescendo com a expectativa de vida da população, que vem aumentando, né? O filho de aluguel é uma mão na roda pro seu Sebastião. Ele tem 91 anos. Eu não ouço muito bem, tenho problema também. Então, chega no cartório, fala com a pessoa, fala, eu não escuto bem. Então, ele está sendo uma bênção que está resolvendo tudo para mim, com a maior facilidade, né? Uma das profissões do futuro exige, quem diria, menos tecnologia e mais humanidade. Aliás, se você quiser se tornar um filho de aluguel, como o Levi, tem que ser especialista em pessoas. Tem que ser educado, atencioso, né? Gostar de pessoas, né? Ser amoroso, né? Para estar juntamente com a pessoa, agir naquela necessidade que ela está precisando naquele momento.